Música 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 Boa noite meu povo de Itabatenga Estou aqui pela primeira vez Para pedir o voto no povo de Itabatenga O nosso amigo Adelardo, prefeito E tem um apoio muito forte aqui em Itabatenga De Eduardo Olegário E o Felipe Henrique Vai na luta para ver se é que for sério Que é a primeira vez vereador da cidade O que eu estou falando para vocês Só isso mesmo 25, 127 E Abelardo, 25 Vamos passar o voto nas mentiras Vamos, Felipe